Oi gente, então falando em novidades de tinta, a Cheryl Williams aí sempre antenada em todas as tendências tem uma super novidade aí que é a tinta design eflexível e eu tô aqui com o Maurício gente que vai falar um pouquinho dessa tinta Maurício, eu fiquei sabendo que essa tinta é uma tinta emborrachada, é isso? Isso, é uma tinta emborrachada chamada elastomérica, ela é ultra flexível, então ela acompanha a movimentação da parede faz com que a parede não crie aquelas fissuras Sim, vamos supor assim, eu tenho uma fachada, Maurício, daí eu tenho aquelas fissurazinhas que tem na fachada vai resolver eu aplicar essa tinta? Isso Ou eu tenho que tratar primeiro essa fissura? Não, a fissura ela consegue corrigir, daí ela vai resolver... Tá, então eu não preciso tratar essa fissura, eu posso pegar tinta e já aplicar três de mão e eu vou ter um efeito emborrachado, né? Isso E ela ainda vai cobrir aquela imperfeição da minha parede Isso, é muito importante, tem que dar três de mãos, né? Pra ela poder dar o efeito emborrachado daí ela vai corrigir as microfissuras, né? E as fissuras e daí ela vai dar o efeito emborrachado com essas três de mãos e ela repele a água também Sim, isso é legal, né? Quando a gente fala, a gente repele a água, é que o que acontece? A água da chuva, ela vai bater, mas não vai penetrar Isso Ela vai escorrer, então isso é ótimo, gente, pra aquelas fachadas de edifício Que às vezes a gente vê o risco preto, né? Da chuva, que a chuva, ela suja a água, né? E acontece de causar essas sujeiras na parede Então essa tinta aí vem pra resolver, tá, gente? Além de ter todos esses benefícios, né? Sim A Cher Williams ainda esse mês, gente, que é o nosso mês aqui da gauchada Tá presenteando todo mundo aí com 20% de desconto Que é o mês da pátria 20% de desconto em qualquer tinta, é isso? Isso, exatamente, 20% em todas as tintas a gente consegue disponibilizar esse desconto Pros clientes, a gente consegue dar esse desconto agora nesse mês da pátria, né? E aí o mês agora também é até do dia 20 de setembro, que é o mês dos gaúchos Mas é todo mês de setembro? Isso, todo mês de setembro Então todo mês de setembro, gente, você pode chegar aqui, ó, na loja da Cher Williams Que fica aqui na Avenida Gates 112 Pode falar com o nosso consultor aqui, o Maurício Diz assim, eu assisti o Descomplica com a Graça Breller, com a arquiteta E ela falou aí que vocês estão dando 20% de desconto no mês de setembro Gente, 20% de desconto em toda linha Nós mostramos só alguns produtos Mas, gente, a Cher Williams está há 75 anos no mercado Então, gente, pra cada produto, uma solução Tudo isso aqui na loja da Cher Williams Beijo!